Música Existe uma forma da sua voz ultrapassar os muros das prisões no Brasil e transformar vidas de um jeito único. Mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas. O amor de Deus é a única solução que modifica qualquer realidade. Aonde as nossas mãos não alcançam, uma palavra de esperança e fé está chegando. Através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Seja sua voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21 24 30 93 98. O Brasil chegará ao total de 1 milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados. Música 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 Música